A CIDADE NO BRASIL Guten Nacht! Com o coração no tropical underground, quero agradecer essa imensa honra e prazer que foi participar desse ciclo do cinema marginal com os filmes de Rogério Ganserla, começando com Bandido da Luz Vermelha e agora finalizando o ciclo com Copacabana Mon Amour e meus filmes Ralé e A Moça do Calendário, nesse tropical underground tão brilhante e tão significativo para nós, brasileiros, que participamos dela. Só agradecimento, só agradecimento ao Vincent, ao Mark Siegel, a Melissa Dullius, que foi o anjo que fez o contato entre nós, a Maíra, Laura e Lili. Só agradecimentos. E meu coração com vocês, com o tropical underground. Encarei com naturalidade esse título, Helen Inês Libertar Style, que seria da conferência. Fui obrigada a ser Libertar Style desde muito cedo, desde os 17 anos, 18 anos de idade, eu já tinha percebido que tinha nascido numa sociedade escravocrata e que não poderia admitir que as coisas acontecessem como aconteciam. E era uma mulher. Fui a única mulher em vários movimentos, nesse Libertar Style. Fui uma mulher num clube de bolinhas do cinema novo. Depois fui uma das raras mulheres também, que participaram ativamente do cinema marginal. E fui a única mulher da Belé. A Belé foi de dois homens, Rogério Gansela e Júlio Bressani. Então esse Libertar Style faz parte da minha essência. Não sei ser de outra maneira. Sempre causei, como se diz no Brasil, de uma forma que não era a intenção ser essa. O que eu queria era uma igualdade para todas as mulheres, uma possibilidade de ser feliz. Essa liberdade que todos nós deveríamos ter. E como é muito claro no Bandido das Vermelhas, é sozinho, a gente não vale nada. Não existe liberdade individual sem a liberdade coletiva. Então o Libertar Style vem muito disso. Vem dessa posição, vem dessa ligação, que eu acho importantíssima hoje no Brasil, com as ligas camponesas que hoje se chamam MST, e outros movimentos de moradia. Então o Libertar Style vem dessa indignação a sermos chamadas de vadia. Mas uma afirmação, uma indignação e uma afirmação. Se ser livre é ser vadia, somos todas vadias. Somos todas putas. Somos todas santas. E somos todas fortes. É esse o Libertar Style. Muito obrigada. Agradeço demais ao Helen Inês Libertar Style, com que vocês me consagraram. Beijos. Tchau. 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 Tchau.